E foi em ritmo de festa que centenas de pessoas se divertiram neste final de semana na Praça do Bairro Pacheco. O motivo eram as comemorações de oito anos da ONG ABCD. O evento, organizado pelo diretor da ONG, Renato de Oliveira Prata, contou com a presença e participação de vários parceiros. Entre as atividades, aferição da pressão arterial, brincadeiras para criançada, capoeira, carretão, música, café da manhã e uma decoração exclusiva feita pelo jovem Adrian, de 13 anos, um dos colaboradores da ONG. Pelas redes sociais, Renatinho agradeceu a todos que ajudaram na realização da festa. A Associação Beneficiente de Combate às Drogas, ABCD, é uma entidade sem fins lucrativos que se mantém através de doações e ajuda de amigos pessoais do Renatinho. É uma ONG que trabalha com crianças e jovens de vários bairros da cidade.